Vamos imaginar agora a seguinte situação. Temos um copo de água. Deixemos desenhar o copo. Este é um lado do copo. Isto é a parte inferior. E este é o outro lado do copo. Tem um pouco de líquido. Não tem de ser água, é um líquido qualquer. Mas pode até ser água. Esta é a superfície. Já aprendemos que a pressão em qualquer ponto deste líquido depende da profundidade. Antes de seguir em frente, gostava de fazer um apontamento. Já tocámos nele anteriormente. É que a pressão não atua apenas para baixo. Não tem uma direção única. A pressão atua em todas as direções sobre este ponto. Assim, muito embora a pressão dependa da profundidade, a pressão sente-se em todas as direções, para cima incluído. Isto faz sentido porque estamos a supor que se trata de um sistema estático. Ou que os fluidos neste recipiente são estacionários. Podemos mesmo imaginar um objeto aqui embaixo e que está estacionário. O facto de estar estacionário diz-nos que a pressão em todas as direções deve ser igual. Vamos então pensar numa molécula de água. A molécula de água, digamos que é aproximadamente uma esfera. Se a pressão fosse diferente num certo sentido, ou se a pressão para baixo fosse maior que a pressão para cima, nesse caso o objeto ia começar a acelerar para baixo, porque a área da superfície que aponta para cima é a mesma que a da superfície que aponta para baixo. E a força para baixo seria maior. Mesmo que a pressão seja a função da profundidade a que se está, a pressão atua em todas as direções nesse ponto. E vamos ter isto em mente para aprender um pouco sobre o princípio de Arquimedes. Digamos que mergulhe um cubo neste líquido. E deixem-me desenhar um cubo. Digamos que este cubo tem dimensões D, ou seja, cada aresta é D, tendo comprimento D. O que é que queremos fazer? Queremos descobrir se há alguma força, ou qual é a força resultante, que atua neste cubo devido à água. Pensemos qual é a pressão sobre este cubo em diferentes pontos. Em profundidades iguais ao longo dos lados do cubo, sabemos que a pressão é igual, porque sabemos que esta profundidade aqui, a pressão vai ser a mesma que aquela profundidade. Vão compensar-se e por isso vão ser iguais. E apenas com base no facto da pressão ser uma função da profundidade, sabemos mais uma coisa. É que neste ponto, a pressão vai ser maior, não sei como maior, mas sei que vai ser maior do que neste ponto, porque este ponto está a uma profundidade maior na água. Vamos chamar esta pressão em cima, PT, pressão no topo. E vamos chamar esta aqui, PB, pressão na base. Qual vai ser a força resultante sobre este cubo devido à água? A força resultante, vamos chamar-lhe FR, vai ser igual à força que atua para cima neste objeto, menos a força que atua para baixo. Ora, qual é a força que atua para cima sobre o objeto? Vai ser esta pressão na parte inferior do objeto, pressão na base, vezes a área da superfície na parte inferior do objeto. Qual é a área da superfície na parte inferior do objeto? É D ao quadrado. A área de qualquer face de um cubo é D ao quadrado. Pelo que a área da face inferior vai ser D ao quadrado. E agora, menos a força para baixo. Estamos a fazer isto assim porque sabemos que a pressão aqui embaixo é maior que a pressão aqui. Então, isto vai ser uma quantidade maior e a força resultante vai estar dirigida para cima. Por isso é que podemos usar o menos, já a confiança aqui em cima. Menos a pressão na parte superior, a pressão no topo. Qual é a força na parte superior? A força na parte superior vai ser a pressão no topo vezes a área da superfície do topo do cubo. Certo? Vezes D ao quadrado. Podemos pôr a evidência o D ao quadrado já neste ponto. E assim, a força resultante é igual à pressão no fundo menos a pressão na parte superior, ou a diferença de pressões, vezes a área da superfície da parte superior, ou da superfície da parte inferior, ou até mesmo de qualquer uma das faces do cubo. Vamos agora considerar que o cubo está submerso a gá metros na água. Qual é a pressão no topo do cubo? A pressão na parte superior é igual à densidade do líquido. Continua a dizer água, mas pode ser outro líquido qualquer. vezes esta distância, a distância à superfície da água, H, vezes a aceleração da gravidade. E qual é a pressão na base? Analogamente, a pressão na parte inferior será a densidade do líquido, vezes a profundidade. Qual é a profundidade? É este H e ainda mais D para baixo. É H mais D, é a nossa profundidade na base do cubo, vezes a aceleração da gravidade. Vamos substituir estas duas coisas na nossa força resultante. Deixem-me mudar as cores só para não ficar confuso. Então, temos que a força resultante é igual à pressão na base, que é isto. Vamos multiplicar tudo abrindo os parênteses. Temos, então, Rho vezes H, vezes G, mais D, Rho vezes G, D, Rho, G. Repare, apliquei a propriedade distributiva da multiplicação apenas. E esta é a pressão na base. Em seguida, menos a pressão no topo, menos Rho, H, G, e é tudo isto. E agora, vezes D ao quadrado. Imediatamente vemos que algumas partes se anulam. Rho, H, G, e menos Rho, H, G, cancelam. Anulam-se. Ficamos apenas com... Qual é a força resultante? A força resultante é D, Rho, G, vezes D ao quadrado. Ou isto é igual a D ao cubo, vezes a densidade do líquido, vezes a gravidade. Deixem-me fazer uma pergunta. O que é D ao cubo? D ao cubo é o volume deste cubo, certo? E é mais o quê? É também o volume do líquido deslocado. Se colocar este cubo dentro da água, como o cubo não encolhe, podem até imaginar que está vazio, mas não tem que estar. Então, este volume tem a ver com a quantidade de água que se move depois deste cubo entrar. Então, isto é o volume de água deslocada. É também o volume do cubo. O volume de água deslocada. Isto é a densidade da água. Digo sempre água, mas poderia ser qualquer líquido. Esta é a aceleração da gravidade. Então, o que é isto? Volume vezes a densidade do líquido é a massa do líquido deslocado. Assim, a força resultante é também igual à massa do líquido deslocado vezes G, a aceleração da gravidade. Digamos apenas que é a massa vezes a gravidade. Ou podemos dizer que a força resultante que atua neste objeto é o que é a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. É precisamente o peso do líquido deslocado. E isto é muito interessante. De facto, se eu submergir qualquer coisa em água, há uma força resultante devido à água a atuar para cima. Ou, dito de outro modo, a força que torna essa qualquer coisa mais leve é igual ao peso de água deslocada. Isto é, na verdade, o chamado princípio de Arquimedes. Essa força resultante para cima e que é devido ao facto de haver mais pressão sobre a parte inferior do que a que existe na parte superior é chamada força de impulsão. E é isto que faz as coisas flutuarem. Vou deixar-vos aqui para poderem refletir sobre isto. Usaremos este conceito nos próximos vídeos para resolvermos alguns problemas. Até breve!